E a Polícia Civil deflagrou hoje de manhã a quarta fase da Operação Luz na Infância, que investiga crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet. A repórter Priscila Andrade está ao vivo no plantão policial e tem as informações pra gente. Priscila, bom dia pra você. Isso mesmo, Jéssica. Muito bom dia pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Esse trabalho foi um trabalho, uma força-tarefa envolvendo o Ministério da Justiça e todas as polícias civis. Enfim, é uma força-tarefa, uma operação que acontece em todo o país, participando aí 133 cidades. A prisão que ocorreu aqui em Aracatuba foi o único alvo. Foi um homem, um publicitário bastante conhecido aqui na região. No momento em que ele estava em casa, a polícia chegou por volta das 6 horas da manhã. Como ele não atendeu, a polícia teve que usar a força, arrombou o portão para entrar. O que a polícia encontrou lá dentro, a gente vai mostrar aqui pra você, esse CPU aqui, porque no momento da prisão, esse flagrante, ele estava fazendo um download, Jéssica. Estava baixando pornografia infantil. Então, a polícia apreendeu, juntos, munidos com um mandado de prisão, esse CPU. Só que não foi só isso. Olha só, esta espingada de pressão também foi apreendida. E este revólver, utilizado em jogos de Airsoft. Além disso, esse sapatinho de criança, segundo o delegado já nos adiantou, ele teria dito que teria ganhado aí de presente. Mas não foi só isso. A quantidade de munições aqui tem calibre de uso restrito, ou seja, apenas de uso das polícias e militar. Além de celulares e outros pendrives. Quem vai conversar com a gente é o delegado Marcos Roberto Alves da Costa. Muito bom dia, seja bem-vindo. No momento dessa prisão, ele não reagiu, mas também já chegou a confessar? Sim, os policiais chegaram lá, tiveram que realizar o arrombamento do portão e da porta do fundo. E ele, bastante surpreso, acompanhou a diligência e confessou que realiza o download desses arquivos e também o compartilhamento através de um programa específico. Agora, em Aracatuba, ele foi o único alvo ou ele é apenas a ponta do iceberg para desmantelar talvez uma rede? Bem, essa diligência realizada hoje é um desdobramento de um inquérito policial instaurado na capital. E eu acredito que outras pessoas serão identificadas e poderão ser presas. A questão se existe uma quadrilha ou uma organização criminosa voltada para a prática desses crimes será resultado de investigações ainda no âmbito desse inquérito policial, inclusive envolvendo pessoas em todo o território nacional. Ele está preso e ainda vai passar por uma investigação? Isso. Tem outros crimes que, além desse, que ele está sendo autuado em flagrante, que nós não podemos caracterizar nesse momento, mas através da perícia no celular, nos pendrives que foram apreendidos e também na CPU, outros crimes poderão ser caracterizados e poderão ser somados aí à sua responsabilização criminal. Muito obrigada. Eu agradeço a sua participação, delegado. Lembrando que até agora, por volta das 10 da manhã, 62 pessoas foram presas. Lembrando que em Aracatuba apenas um homem foi preso aqui em flagrante. Ainda deve seguir ainda por uma enquete, por uma investigação. Haverá aí todas umas perguntas ainda a apurar. Ainda não. E aí E aí